Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Destaque do Náutico. Lucas Pérez projeta jogo diante do Ituano. Esperamos impor o nosso jogo. O goleiro Lucas Pérez é considerado um dos principais jogadores do Náutico nesta temporada. Destaque na campanha campeã do Pernambucano, inclusive com dois pênaltis defendidos na final. O goleiro de 24 anos também vem sendo protagonista na Série B do Campeonato Brasileiro. Veja a tabela da Série B na última quinta-feira. O jogador somou oito defesas e foi o melhor em campo, segundo Sofá Score, no empate por um a um do Alvi Rubro diante do CSA. Nesta quinta-feira, o Náutico volta a campo diante do Ituano, no Novelli Júnior. A nossa expectativa é de poder fazer um grande jogo. Nós sabemos da dificuldade de enfrentar o Ituano em Itu. É um time muito competitivo, mas esperamos poder impor o nosso jogo e buscar o resultado. Estamos devendo na competição. Não gostaríamos de estar na parte de baixo da tabela, porque queremos brigar por voos maiores, disse Lucas Pérez. Cria de cutia e com passagens pela seleção brasileira de base, Lucas Pérez chegou por empréstimo ao Náutico no início deste ano. O jogador soma 29 jogos até o momento na temporada, sendo 12 deles com clean sheets. Temos que pensar jogo a jogo e treinando forte diariamente para voltar a vencer. Claro que também faltou um pouco de sorte nesses últimos jogos e a bola não vem entrando. Com trabalho duro e força de vontade, vamos sair dessa situação. E esperamos que seja nesse jogo de quinta diante do Ituano projetou.